Nesse curso, gostaria de convidar o meu amigo Vicente para que também falasse algumas palavras. Pessoal, bom dia. A reporte de tudo que o comandante Sérgio Guedes apresentou para vocês, dessa maneira, está colaborando, patrocinando esse curso, nada mais é que a retribuição àquilo que ele fez à Fox, lá atrás, quando começou a empresa. A Fox e Namento era a empresa de um homem só, um engenheiro recém-formado, que vinha da atividade militar, como o R2, segundo terreno de temporada, do Exército Brasileiro, e tinha a visão empreendedora de desenvolver um projeto em Macaé, região. Na ocasião, eu era coordenador de contrato, o comandante Sérgio Guedes desenvolveu alguns treinamentos em Macaé, sempre incluído com as causas de treinamento, com projetos similares a esse, em outras fases. Então, lá na ocasião, ele me abraçou e me incentivou. Na verdade, ele foi o primeiro adestrador, o primeiro instrutor da Fox. O primeiro que esteve presente conosco lá, dando o estudo, quer dizer, alinhamento para seguir o projeto. Talvez, se não fosse ele, aquele sucesso logo de cara, a Fox estaria hoje com 41 funcionários, uma base em campo, uma base agora indo para o Rio de Janeiro, uma base de 8 mil metros em Macaé, uma base já incorporada, não sendo a cidade também em Macaé, professores, inclusive conhecem, de 700 metros quadrados, com a equipe preparada para atendimento de treinamentos do CBSP, de BILT, do CPSO, treinamentos oriundos da Marinha, 36 treinamentos de norma regulamentadora. Então, quer dizer, se não fosse o comandante Sérgio Guedes, a não apoiar lá atrás, talvez eu não estivesse aqui falando. Então, estar aqui hoje presente, nada mais é que retribuir essa gratidão. Hoje, certamente, o desafio é enorme por parte dessa direção para tentar projetar esse treinamento, realmente é difícil, não é fácil, os recursos estão limitados, nada está fácil. Então, certamente, eu gostaria de desejar muito boa sorte, o treinamento tem uma serventia enorme no campo prático. Qualquer prefeitura, qualquer escola de treinamento marítimo, reconhece esse treinamento, valoriza esse profissional, tanto na atividade de sala de aula, quanto na atividade de piscina, com treinamentos especialmente de BILT, que é um treinamento de salvamento de aeronave, para não tributantes. Então, quer dizer, eu desejo muito boa sorte para os senhores, para aqueles que prestigiaram, certamente, está sendo muito importante para esses alunos, a representação do povo presente, autoridade presente. O que quer dizer, a Fox nada mais é que parceiro, se coloca à disposição do comandante, o comandante em Cabo Frio, caso queira estender qualquer atividade por aqui, a gente está disposto a colaborar com o nosso staff lá, que é o senhor, caso que esteja passando com o Omar KF, seja muito bem-vindo para tomar um café com o nosso povo. Está legal? Muito obrigado.